Louvado seja o Jesus e Maria, mais um vídeo da série Oração do Cristão. Nesse vídeo nós queremos trabalhar duas orações e ao mesmo tempo um gesto que é muito importante para nós cristãos, para nós católicos. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você chega na igreja, como é que você adentra a igreja? Qual é o gesto que você faz? Quero convidar aqui a novista Josiane para poder me ajudar. Muitas vezes, irmã, quando a gente chega na igreja, a gente faz um gesto chamado genoflexão. Mas, muitas vezes, a genoflexão não é feita de maneira correta. Eu sei que assim, como muitos, eu já fiz de palavra errada também. Mostra para a gente alguns jeitinhos que a genoflexão é feita. Ok. Aquele que está com pressa, né? Que chega, está chegando no ambiente da igreja, da paróquia, mas está com pressa, não sei porquê, né, irmã? Aí faz assim, ó. Rapidinho. Rapidinho. E tem aqueles que, acredito que queiram ser delicados, né, e só fazem com uma dama. Isso. Está saudando o rei, né, mas é a genoflexão. Podemos dar outro nome para essas coisas que não é genoflexão, né, irmã? Irmã, já que a genoflexão não é isso que nós vimos, como que é uma genoflexão? Mostra para a gente. Hum, o joelho direito no chão e o joelho esquerdo dobrado. Isto é uma genoflexão. Então, chegando na igreja, para podermos adorar, reverenciar o rei, nós fazemos uma genoflexão. Irmã, e se eu tenho problema no joelho, tenho 15 anos, mas sou um velho no meu corpo, não posso ajoelhar. O que que eu faço? Você pode fazer a vênia mais profunda. Uma inclinação mais profunda. Por que que eu disse um velho? Porque existem muitos idosos que são jovens. Muitos idosos e anciãos. Agora, existem aqueles que são velhos, né? Porque aí quer fazer de qualquer jeito, e aí vai para a igreja, mas dá desculpa para tudo. Que dói aqui, que dói ali, que dói o outro. E a gente vê tanta gente que tem muito mais idade do que a gente fazendo corretamente. Exatamente. Né? Então, nós já aprendemos. A primeira coisa, fica aqui, porque o próximo, você vai precisar da sua ajuda. Sim. A gênero flexão não é um passinho para trás. A gênero flexão não é uma referência de uma dama para um cavaleiro, né? A gênero flexão é joelho direito no chão e o joelho esquerdo dobrado. Se eu não posso, existem mil motivos para eu não poder. Se eu não posso, eu faço uma vênia, que é uma referência mais profunda. Né? Ao adentrarmos no ambiente sagrado da igreja. Mas nós temos um segundo gesto que nos identifica como cristãos. E que também fazemos, muitas vezes, errado o sinal da cruz. O sinal que nos identifica como cristãos. Não apenas no gesto, mas também no falar, na forma como nós fazemos esse gesto. Irmã, mostra para a gente alguns sinais da cruz que a gente vê por aí. É aquele que é espanta a mosca, né? Ah, tá. Só vai... Vai espantando. Tem aquele que até faz, assim, de forma correta, né? Nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas aí termina com aquele beijinho pra Jesus. Oh, meu Deus! Que delicadeza! E tem alguns também que não conseguem elevar a mão até o ventre. Faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu Deus! Uma coisa importante que a irmã colocou. Por que que vem até o ventre? Vamos aprender? O sinal da cruz. Primeiro vamos para a parte que nós rezamos, a parte falada. Geralmente nós dizemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Só pode falar em nome do Santo, né? Não. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que que nós estamos fazendo questão de frisar o E? Porque é um Deus em três pessoas. Então, não é o nome de três Deuses. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Três pessoas, não só Deus. Irmã, disse em nome do Pai, minha mão vai aonde? Na testa. Para lembrar do Soberano, do nosso Pai que está no céu. E do Filho. A mão desce, olha só, na altura do estômago, para lembrar a encarnação do Verbo. O Verbo que se encarnou no ventre de Nossa Senhora. E do Espírito Santo. Conseguem perceber que no sinal da cruz, nós traçamos de fato uma cruz sobre nós. Então, não tem beijinho. Beijinho a gente manda, né? Para os nossos filhos, para o esposo, para a esposa. Não precisa mandar beijinho no sinal da cruz. Não precisa espantar mosquito. Ok? Então, este é o sinal da cruz, correto. No próximo vídeo, nós vamos fazer, colocar mais algumas orações. E queremos colocar em orações que são verdadeiramente aquelas que nos identificam e que testemunham a nossa fé. Te esperamos lá.